Uma das coisas que mais me choca é você pegar um DJ botando um milhão de pessoas. Isso é, pra mim, é um desequilíbrio ambiental. E tem visto aí? Caramba, isso é um desastre ambiental. É. Todas as pessoas... Mas o povo vai ver um DJ que canta meia música e que fica ali fazendo aquelas cenas ridículas. Isso é uma queda da nossa... Mas é pra dançar, né? É pra dançar? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá... Cara, o que é música brasileira? É música nordestina. Onde eu sonhei que tava em Moscou Dançando pagode, muito na boate fazer bom Brincadeiras à parte, galera, só para a gente dar risada mesmo e levar as coisas com mais leveza. Eu quero dizer que eu sou um grande admirador do Fagner e eu sei que ele é um artista que contribuiu demais para a expansão, a valorização da cultura nordestina através da sua música. E se eu posso estar fazendo os eventos que eu faço hoje no Nordeste, é porque ele e outros trabalharam lá atrás, duro, e abriram as portas para mim e tantos outros artistas que vieram. E o Fagner já lançou mais de 36 álbuns, vendeu mais de 20 milhões de cópias, ele é uma lenda viva. E está tudo bem se ele acha isso. E com certeza ele é muito mais talentoso do que eu musicalmente. Eu tenho outros talentos e está tudo certo. É isso aí, só tenho gratidão mesmo e admiração. Tamo junto, valeu!